Leite de Souza é Vista Alegre. Qual a reivindicação da comunidade? Falta de energia. Há 15 dias atrás nós fizemos a mesma manifestação, ficamos mais de 12 horas fechados e mais de 24 horas sem energia, e tem 15 dias e está acontecendo a mesma coisa. Dessa vez nós não vamos abrir a BR, enquanto a autoridade não vinha aqui dar satisfação para nós e resolver o problema. Qual autoridade vocês querem que venha? O governador, o dono da Guasco, o gerente da Guasco, quem é que resolve? Eu não sei quem é que resolve, a Dilma, não sei quem é. Presidente da Guasco. É, presidente da Guasco, quem resolve? Quem não resolve não adianta vir que nós não vamos aceitar.